Olá, seja bem-vindo ao canal Flamengo News, com as melhores notícias de futebol do Flamengo em primeira mão. Hoje você vai ter acesso a mais uma notícia do Flamengo. E quem ficar até o final do vídeo vai receber um presente. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal, e ative o sino para não perder nenhum vídeo. A seleção brasileira entra em campo, nesta terça-feira dia 27, o último confronto antes da Copa do Mundo do Catar. O adversário será a Tunísia, às 15h30. Para esse confronto, Tite definiu algumas mudanças. Danilo e Fred entram nas posições de Militão e Júnior. A partida também reserva a expectativa da presença de Pedro em campo. O atacante do Flamengo foi convocado após um clamor por sua presença na lista de Tite. Um dos melhores jogadores do país, porém, não entrou em campo na vitória sobre Gana. Para a partida contra a Tunísia, Tite já avisou. Pedro ficará no banco. Ele pode ter uma situação no jogo. Possivelmente. Não é garantido sim. Essa é a ideia? Essa é a ideia, disse o treinador durante uma conferência. Não garantiu a convocação. Questionado sobre a possibilidade de levar Pedro a para a Copa do Mundo, Tite surpreendido por ser mais categórico na sua análise. O treinador não confirmou o atacante entre os jogadores que irão no Catar. Já tinha o diagnóstico do Pedro. Sei o que o Pedro pode dar, ele já esteve na equipe que já jogou, já treinou com o grupo e estava lesionado e teve que voltar. Não vai ser só esse jogo que vai determinar, é uma característica específica em relação a ele. Finalizou Tite. E agora pra você que ficou até aqui, vou te entregar o presente como prometido no início do vídeo. Para acessar basta clicar no primeiro link na descrição abaixo. E se você não se inscreveu ainda, aproveite para se inscrever. Te vejo no próximo vídeo.